Então galera, esse aqui é um vídeo normal, bem rápido, não tem nenhum vídeo de terror É só pra informar que o canal fez uma parceria com a Central Keys Né galera, o que que vem a ser a Central Keys? Central Keys é uma game store, ou seja, pra quem não sabe, é uma loja de games, obviamente E deixa eu ver aqui mais Bom, a Central Keys oferece vários games com promoções E essas promoções, geralmente todo mundo gosta de promoções, né Bom, esse eu quero fazer Espero que estão gostando dessa música, né Porque acho que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco bem rápido, não sei Depende do que eu falar aqui vai sair Então vamos lá Bom galera, a Central Keys é uma loja de jogos Onde tem várias promoções Tem vários descontos Onde tem ofertas, cada ofertas, bem bacanas Bom, essa é a minha primeira parceria com uma loja de games Não sei o que eu falo direito E me falaram, me dizeram também Que era pra falar um ponto forte da Central Keys Ou seja, tem um ótimo atendimento Tem ótimas promoções pra vocês quiserem ter jogos baratos Jogos não acima do normal Tem, acho que eu já falei, uns dois pontos fortes, né E tem o... é só isso E também tem... e a Central Keys também tem várias ofertas como destaque, né Ou seja Era só isso que eu queria falar, né É... bom Mais uma coisinha da Central Keys É que ela oferece... É... ela oferece também É... betas de jogos Que vão lançar Mas que vocês podem ter acesso, né Como por exemplo O beta do PF4 Porque... ou seja, né Porque, né Ou seja É... o... Pra quem... É... pra quem comprar o Battlefield 3 Premium O pack... o... Esse pack O Battlefield 3... Porra Battlefield 3 Premium Inclui todas as DLCs E mais acesso do beta do game BF4 Ou seja Pra quem... Quiser comprar aí um... É... não tá em conta não Mas eu não quero falar o preço Só queria dar umas novidades pra vocês O que a Central Keys Realmente faz Porque o que a Central Keys oferece Oferece uns jogos realmente bons E... Ou seja São jogos que quase... Ah... que quase não... Que quase na Steam não tem, né Eu falo um contra da Steam também, né A Steam eu gosto muito da Steam Mas... O que... A maioria dos jogos não tem na Steam Mas tem na... Mas tem na Orange Tem na... É... só na Orange, né Que oferece Eu não sei É... só tem na Orange mesmo E tem via... E a maioria são do download digital Ou seja Pela própria Central... Central Keys Ou seja Se você comprar um jogo que... Tiver um símbolo com o download digital Vocês já podem receber esses jogos Normalmente apesar de ser de um giga ou dois Mas vale a pena ter um jogo original no seu computador Pra jogar com seus amigos online Então... É... Deixa eu ver o que mais aqui Tem um... Ah, não é só isso que eu queria falar pra vocês, galera É... Só pro vídeo não ficar muito grande E também eu gostei muito da Central Keys Que... Ela também... É... Deixa eu ver... Ela também oferece um destaque de jogos ótimos, né Como por exemplo O Guild War 2 O Company of Heroes 2 É... Battlefield 3 Premium Já falei E também tem um Call of Duty Black Ops 2 E o Minecraft Que eu acho que o Minecraft Sempre ficará em destaque Por ser um dos jogos mais jogados Junto com o Black Ops 2 E eu acho que o BF3 também é um dos jogos mais jogados Eu não sei Me corrigem aí nos comentários Se estiver... Se estiver certo Se estiver errado Podem me corrigir à vontade Nos comentários E deixa eu ver o que mais aqui Tem... É... Só isso Só isso que eu queria falar pra vocês, galera Eu só queria anunciar que o canal fez a parceria com A Central Keys Uma loja ótima O link vai estar na descrição Pra vocês fazerem suas compras Hoje Amanhã E para sempre E nas suas férias de verão Então é só isso, galera Um adeus Um abraço E... Fui! Fui!